Mas, ó, se você quiser fazer apostas esportivas, clica aqui no link da descrição, você vai cair no X-Bet aqui, ó, maior casa esportiva aí, uma das maiores casas esportivas do mundo, aí você se cadastra muito rápido, põe aqui no código, ó, cupom TVALV, que aí você vai ganhar 10% de bônus na sua primeira recarga. Depois é só vir aqui na parte da Copa do Mundo, fazer as suas apostas, e aqui tem, cara, com todos os esportes que você possa imaginar, desde basquete, a corrida de cavalo, a ping-pong, e a e-sportes também, o X-Bet é uma das maiores casas de apostas esportivas do mundo, com cotações muito legais e que paga bem rapidinho e bem direitinho, tá? Clica aqui no link da descrição, o X-Bet é parceira da TVALV Verde, tá? Escalação pouco, clubista com devinho. Quem você escolheria de goleiro? Alisson, Everton ou Walter? Que é o som da massa. Lateral direito, Daniel Alves ou Fagner? Daniel Alves. Zagueiro, Marquinhos ou Paulão? Paulão. Zagueiro, Thiago Silva ou Murilo? Paulão, Garcia. Lateral esquerdo, Alexandro ou Wendel? Wendel. Volante, Casemiro ou Felipe Melo? Felipe Melo. Meia, Paquetão, Andréas Pereira? Paulo, Andréas Pereira. Bom jogador. Para substituir o Ney, Scarpa ou Ridriguinho? Gustavo, o Garpa tá num bom momento. Ponta direita, Rafinha ou Dudu? Ah, tá louco, sem dúvida aqui, ó. Dudu, esquece. Ponta esquerda, Vini Júnior ou Gabigol? Vini Júnior. Centro avante, Richardson, Pedro ou Devinho? Eu sou o cara muito verdadeiro. Pedro. Esquece. Tchau. 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 O que é isso?